Estamos em contato com os secretários de Estado também, para definirmos a questão do direito de ir e vir, do fechamento ou não de rodovias, bem como aeroportos. Em grande parte, a Constituição garante a nós essa responsabilidade. Então, estamos acertando para que um Estado não haja diferente dos outros e que não bote em colapso o setor produtivo. Não adianta produzir no local se não tem onde entregar no outro. E o Brasil precisa continuar se movimentando, mexendo com a sua economia, senão a catástrofe se aproximará de verdade. E nós, desde o começo, eu como estadista tenho falado ao Brasil, não podemos entrar em pânico. Temos que tomar as medidas que se forem necessárias, mas sem histeria. Este é o exemplo que eu procuro dar em todas as ações que eu tenho pela frente. Temos quase 12 milhões de empregados no Brasil. Esse número vai crescer, mas se crescer muito, outros problemas colaterais surgirão. E com toda certeza, o mal que pode ocasionar este congestionamento pode ser até maior do que o do vírus que está aí e é realmente aquilo que já tivemos que combater no momento. E algumas empresas eu estou virando a sua vocação para produzir ventiladores, produzir insumos, porque às vezes a gente fala, isso não é importante, a lavanderia do hospital tem que funcionar. Teve governador que fechou a estrada e parou de produzir oxigênio, porque a unidade da White Martins estava lá, o que é inconcebível. Então, muito possível que a gente tenha que reconhecer, num momento precoce, estamos numa sustentação nacional, dizer que somos todo o Brasil para que o comando das linhas de transporte passem para o presidente, para o ministro Tarcísio, para a gente garantir os corredores. porque essa história de fecha aeroporto, fecha quis, o estado A fecha para B, isso não pode ser descentralizado, senão vai virar bagunça. Isso vai ter que ter um comando central. Então, o presidente, hoje às seis horas da tarde, a gente vai passar essa posição e o presidente vai poder, num momento certo, anunciá-la para podermos organizar um pouco o ir e vir.